Bom dia Itapipoca, estamos na loja Uco Confecções com o Manelzinho do deserto que veio comprar uma blusa. Manel, gostou? Rapaz, é bem sensacional, é radical, chocante, excelente, material bem terminado, bem acabado muito bom mesmo aqui no Confecção, é a pioneira da região de Itapipoca, viu minha gente? Você é Sertão, Praiano, Queixadá, Fortaleza, pode vir diretamente aqui no Confecção comprar sua roupa de Natal aqui, viu, pra você chegar no próximo ano, você tá com roupinha nova pra você dizer assim, mamãe, eu quero comprar uma blusa, eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar uma bermuda é só vir aqui no Confecção, você vai encontrar tradibilidade e muito mais Confecção é a pioneira da região de Itapipoca, galera de Itapipoca, vai entendê-lo? Isso é show, o que você tem a dizer, o homem comprou uma blusa Manelzinho, meu cliente vim, tá com a blusa aqui nova, que dá uma confeção e vai comprar outra, não é, Manelzinho, né? É outra, é sim Tem que ir manter a boa aparência, um caba bonito desse, ainda não dá bem vestido, cara o cara vai ter uma pessoa desse jeito, também com roupa bonita E ontem que eu dei um show lá no Queteiro da Serra, lá em Uruburetão Onde vai tá show, cara Comi do bom, do melhor e ainda mais A Loura tava perguntando que eu era o rapaz do tchauai Eu disse que era, perguntou até pelo barrigudinho aí do Luar É show, é show, tamo junto na loja Venha comprar, galera, preço bom, qualidade, é aqui no Confecções E chegou muita mercadoria pra vocês Meio Natalino, vem fazer suas compras aqui Aqui é sucesso, tá com o Confecções, é show, papai Bom dia a todos Barrigudo, Manelzinho e o Confecções, é nóis Show